Mas pode abrir o freezer, tô tudo pra descer as garrafas de xambon E hoje passe balagosta pra moçada e caviar Um cerveja gelada pode ter Eu esperei por isso a vida inteira Foram tantos planos, tanta besteira Adeus vida de pobre, de quebradeira Nunca ganhei da RIPA, mas da Mega Sena Vamos embora gente, vamos pra cima E hoje eu tô problema, hoje eu tô problema Sonhei com os números da Mega Sena Hoje eu tô problema, hoje eu tô problema Sonhei com os números da Mega Sena Hoje eu tô problema, hoje eu tô problema Sonhei com os números da Mega Sena Hoje eu tô problema, hoje eu tô problema Vamos embora, quem trabalha, Deus ajuda Vamos pra cima Cadê a sua mão isso?